Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como tá sendo minha experiência de criar um cachorro de médio grande porte em um apartamento. Não se esquece do like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou começar mostrando pra vocês os brinquedos que ela tem. Ela tá abenhando pra pegar os brinquedos. Ó, que são muitos. São muitos. Uns ela come. Isso aqui era um frango, ela arrancou a cabeça dele. Esse também. Esse ela rasgou. Aqui ó, essa corda tem uma bolinha, ela comeu a bola. Essa aqui é outra corda. Outra bola. Isso aqui ela rasgou também. Outra bola que ela rasgou. E esse hot dog também ela rasgou. Fora esses brinquedos aqui, é fora os que foram pro lixo, viu? Porque já foram muitos também que ela rasgou. Já foi outras bolinhas pro lixo, enfim. Eu mostrei logo os brinquedos pra vocês verem que precisa. Pra criar um apartamento em casa também, um cachorro em apartamento em casa também, precisa ter muitos brinquedos pra evitar que eles destruam os móveis. É bom concentrar a energia deles nos brinquedos, se bem que eles enjoam logo do brinquedo. A Pandora, pelo menos, enjoa logo dos brinquedos dela. Quando é um brinquedo novo, ela faz a maior festa. Quando é depois, ela deixa de lado. Mas, às vezes, quando ela vem assim, fica tudo no chão mesmo, minha gente. Tudo espalhado aqui. E, às vezes, ela pega pra brincar. Eu vou começar falando pra vocês que é possível, sim, criar um cachorro grande em um apartamento. Deixa eu chamar ela pra ver se ela vem. Vem cá, Pandora. Pandora. Vem cá. Vem cá. Essa aqui é a Pandora. Eu vou falar com base na minha experiência. A Pandora vai fazer... Hoje é dia 2 de setembro. Pandora faz 7 meses, dia 8 de setembro. Então, eu tô com ela há 5 meses e um pouquinho. Quase 6 meses, né? Eu peguei a Pandora com 1 mês e 20 dias. E eu vou contar a minha experiência nesse tempo. Logo quando a Pandora chegou, ela só queria dormir. Quando ela era bem bebezinha. Ela tá doidinha, que eu achei uma bola dela, que tava embaixo da cama fazia séculos. Essa bolinha verde aqui. Eu não sei se ela vai crescer muito ainda, se ela ainda vai crescer. É uma filha ali. Logo quando a Pandora chegou aqui em casa, ela não podia sair, né? Ela só fazia dormir logo quando ela chegou. Depois que ela foi ficando maiorzinha, com uns 2 meses, 3 meses, ela começou a morder tudo. Tudo que tivesse ao alcance dela, ela mordia. Começou a arruar minha mesa, começou a arruar meu puff. E é muito importante passear com o cachorro pra que ele não fique estressado. Porque os apartamentos, mesmo os maiores apartamentos, não são. Ela tá aqui doida pra... pegando minha pulseira. Mesmo os maiores apartamentos ainda são pequenos pra os cachorros, né? Os cachorros gostam de correr, de brincar. Toda noite eu passeio com ela. Ela é um cachorro do frio, né? Um tempo pra sair durante o dia com ela, que eu saio logo cedo de casa pra trabalhar. Porém, mesmo se eu tivesse, final de semana eu tô em casa e eu só saio com ela à noite. Porque eu não acho que é legal sair com ela no sol. Até porque ela... até a noite que a gente sai, ela fica muito cansada. Eu corro com ela à noite pra cansar ela. Às vezes eu só ando, mas é sempre bom passear. Todos os dias. Até eu acho que seria duas vezes num dia, porém eu só saio uma vez. Às vezes a gente tá bem cansado. Bem cansado, eu chego do trabalho, às vezes eu só quero descansar. Mas eu tenho que passear com a Pandora. Porque quando eu olho assim, que ela ficou o dia todinho aqui dentro de casa. Aí eu estava na rua, eu chego cansada. Mas ela tava o dia todinho dentro de casa, né? Então essa é uma responsabilidade que eu tenho de ir descer todo dia com ela. Porque se aqui fosse uma casa bem grande, que desse pra ela correr bem muito. Tivesse uma área, né? Um quintal. Que... uma área, né? Seria melhor pra ela. Porém, como é apartamento, eu acho legal descer todos os dias. Pandora faz as necessidades dela. Não faz num apartamento todinho. Ela só faz no tapete dela. Isso aí a gente ensinou ela desde bebezinha. Com aquele pipi dog mesmo. Que você pinga lá. Pandora aprendeu rápido. Acho que duas semanas ela só fazia no tapete dela. Às vezes ela rata o tapete. Porque ela é muito grande e o tapete é pequeno. O tapete é o tamanho padrão. E ela é grande, às vezes ela rata. Porém, ela só faz naquele lugarzinho. Se ela rata é pouca coisa. Ela não faz na rua as necessidades dela. Eu acho que é porque a gente demorou. Talvez seja porque a gente demorou pra sair com ela. Só saímos com ela quando ela tomou todas as vacinas. Mas ela só faz num cantinho. Então, eu acho legal vocês adestrarem, arrumar um local pro cachorro fazer só naquele canto. Porque como o apartamento é pequeno, não é legal que o cachorro fique fazendo xixi e cocô no apartamento todinho, né? Na sua casa todinha. Primeiro, eu acho que vocês devem passear todos os dias. Dar atenção pro seu cachorro. Dar atenção, né? Brincar com ela. É bom também jogar o brinquedo pra ela correr também. Pra pegar. Pandora joga o brinquedo, ela traz. Ela não quer soltar pra me dar. Mas aí eu tomo dela, jogo de novo, ela corre de novo. Não tem muito espaço. Mas aí já vai alegrando o cachorro, cansando ele um pouquinho, né? Ele vai brincando. É bom também. Pra ter um cachorro, em apartamento ou caso, seja lá onde for, vocês têm que ter muita responsabilidade. Quando eu peguei a Pandora, eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta? E aí eu tô dando conta. Mas é uma responsabilidade. É como se fosse o filho. Você tem que dar banho, você tem que dar comida. Você não pode sair pra dormir fora e deixar dormindo aqui sozinho. Eu e meu marido, antes, quando a gente queria viajar, a gente simplesmente viajava. E agora a gente tem que ir procurar um hotelzinho. A gente não tem com quem deixar a Pandora. Ela tá bem aqui. E agora a gente tem que ir procurar um hotelzinho pra poder deixar ela. Que a gente não vai deixar ela dormir sozinha. É uma nenêzonda, ela só quer brincar. Que a gente não deixa ela dormindo sozinha. Então, tem que ter uma responsabilidade. Gasto, gasta muito. Cachorro fica doente. Cachorro precisa tomar vacina. Cachorro precisa ir pro veterinário. Cachorro precisa comer e muito. Porque Pandora come muito. Um saco, ela come ração super premium. Um saco da ração dela de 15 quilos não dura dois meses. Não chega a dois meses. Ela come três vezes ao dia. E tudo é gasto, minha gente. Mas o amor, a recompensa que eles trazem é uma coisa incrível. Antes, quando eu chegava em casa, não tinha ninguém me esperando. Agora eu sempre tenho alguém me esperando. Que faz a maior alegria do mundo quando eu chego. E ela tá aqui comendo a minha mão. Ih, não. É minha filha. É minha vida. É um amorzinho. É uma companhia pra gente. É a melhor coisa, sério. Independente de você criar um cachorro grande em apartamento ou em casa. Você dando carinho pra ele. Passeando com ele. Brincando com ele. Tratando ele bem. Cuidando dele, né? Conseguir se adequar ao ambiente, né? Porque se ela é criada desde bebezinha aqui. Ela tá acostumada a ficar em um lugar pequeno, né? Portanto, eu saio com ela toda noite. Às vezes eu corro. Às vezes eu ando. Mas ela brinca. E aí ela chega em casa bem cansada. Quando ela chega, eu dou um gelinho a ela. Ela gosta de coisa gelada. Então eu dou gelo. Se você quer ter um cachorro de média ou grande forte em um apartamento. Eu indico que você tenha, sim. Porém, se comprometendo a sair todos os dias com ele. A comprar muitos brinquedos pra ele. A passear com ele, né? Dar atenção, dar carinho. Brincar com o cachorro. Quando vocês adotam ou compram um cachorro. Vocês têm que entender. Que você tem que ficar com ele até o fim da sua vida. Ou até o fim da vida deles. Que o cachorro não é uma coisa descartável. Pra depois vocês doarem o cachorro já grande. E dizer. Ah, mas minha casa é pequena. E o tamanho da casa de vocês. E mesmo assim. Mesmo se vocês moravam em uma casa grande. Vai se mudar pra uma casa pequena. O cachorro tem que ir com vocês. Que vocês não vão deixar um filho, um bebê. Não vão doar um bebê. É o meu bebê. É a mamãe. Vocês não vão doar um bebê. Porque a casa é pequena pro bebê. Então o cachorro é igual a um bebê. A Pandora pra mim é minha filha mesmo. Agora ela tá agitada. Ela tava dormindo e acordou nessa energia. Ela só quer brincar, minha gente. Ela melhorou as mordidas dela. Antes quando ela era menor. Meu braço era cheio de cicatriz. Agora ela morde. Mas como os dentes dela já estão mais grossinhos. Que já mudou os dentes dela. Não dói tanto. Enfim. Eu falei pra vocês algumas coisas. Com base na minha experiência vivida nesses meses. Eu já tive uma cachorra antes. Porém. Eu já tive duas na verdade. Porém. É. Não era responsabilidade totalmente minha. Né. Era a minha mãe também. Eu morava com a minha mãe. É. Minha mãe que fazia a maioria das coisas. Eu não dava vacina nela. Eu não comprava comida. Entendeu? Porque aí minha mãe que comprava essas coisas. Agora é uma experiência minha mesmo. Então. Eu já tive outras cachorras. Mas a minha maior experiência. Hoje tá sendo com a Pandora. A outra cachorra que eu tinha também. As outras duas cachorras que eu tinha. Eu morava em apartamento. Ó. Eu tô alisando a barriga dela. Ela fica aqui até amanhã. Pra alisar a barriga dela. Se a pessoa passa perto dela. Ela já vai abrindo essa barriga dela. O vídeo foi esse minha gente. Eu falei algumas coisas pra vocês. Eu falei tudo com base na minha experiência mesmo. Nesse tempo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.